Letra Desenvolvido Letra Desenvolvido Letra Desenvolvido Letra Desenvolvido Letra Desenvolvido Letra Desenvolvido É que está ao vivo, não estou a ouvir-lhe só a sua voz, mas não tem fotos e, mais logo, não tenho uma revelação também ali neste episódio. Gardênia, boa noite, bem-vindo na emissão da Letra das Ilhas TV Dia de São Valentim. Bem-vindo. Obrigada. Com muito gosto que está ali com nós no Dia de Amor. Gardênia, bem-vindo. Boa é Cabo Verdeana. Na qual a ilha que bonança, quem é que é vos pais? Conta um bocadinho de vos histórias. Ok. A mim nasceu na praia, na capital. A minha pai nasceu na Paúl, Santo Antón. A minha mãe nasceu na Mindelo, São Vicente. A minha dona nasceu na Brava, Vila de Nova Sintra. E aquela outra dona, paterna, Edição Nicolau. Portanto, quase entendo todas as ilhas. Um grande misturamento. Pensava que era da Brava. É normal. Para mim, como um cria fora do Cabo Verde, um cria que ouviu música de de Brava, Mornas, que a minha avó cantava, a minha mãe. Então, aí, eu cria com toda aquela tradição de de Brava. E mim, bem-prender falar crioulo foi na América. Então, a primeira vez que eu ouvi minha avó para ter crioulo de Brava foi na América. E, então, aí, aquela tradição que passou para mim e alguém está a pensar como a minha de Brava, mas me me conchei Brava muito mais tarde. É verdade. E, Gardena, na América continua, ainda, te dedica a profissão na música como cantora. Uma pessoa te conhece, eu, como cantora de que as belas mornas, há bocadinho no ovo também, morna de Eugênio Tavares. Qual é que é a ligação com o Eugênio Tavares? A ligação é através da minha dona materna, para modo, quando ela era pequenina, ela era vizinha de Eugênio Tavares. Então, aí, ela aprendeu aquele modo, aquele música, tudo. Alguns deles nunca foram conhecidos, mas, como ela era muito sabidinha, muito esperta, Eugênio chamava ele para bem depressa aprender aquela música para esquecer, para a cabeça de menino para gravar, guardar tudo, naquele tempo ainda que eu tinha gravador, então, a minha avó acabava depressa para sentar na cola, Eugênio para cantar com as mornas, com as sinais, e bem-te aprendi. Depois, é passar para a minha mãe que também cantei e depois para mim. Desde maneira. E sempre cantando, e chamou-lhe ali, então, até houve um eco em que sabe-se tudo se está bem direto. Você faz outra profissão para além de ser artista na música? Sim, para além de ser artista, a minha intérprete e tradutora de cinco línguas. Não quero falar holandês, mas não está bem prender. Quem tem jeito para língua, rapidamente passa de um para o outro. Quais é que as cinco línguas que tu fala? Depois, depois, vou também ouvir as cinco línguas, sabe como. Ok, não está bem revela isso, então? daqui a bocadinho. Possivelmente, o microfone deve ter algum eco, mas notou isso também, resolve este problema. Gardénia, hoje, Lucas Sabasobo traz também um convidado e é um convidado ali mesmo de Rotterdam. Carlos, boa noite. Boa noite, Sra. Osvaldo. Carlos, para mim, é um excelente, excelente músico, uma pessoa de uma grande disciplina, uma pessoa super simpática que fácil de trabalho com ele e para mim que ali é essencial. Portanto, tive um grande prazer de ter aquele morabelo de Carlos nesse projeto, nessa mensagem que nos grava, para nós tudo, no dia dos namorados, dia do amor. e então está muito grata para conseguir encontrar um músico que não tem de companheiro e não pode e apoia um ao outro. É que ele é que não é que mais no ambiente de nós artistas, no mês seguinte, sim a Carlos. Maravilha. Gardénia, faz uma música para o dia dos namorados, também hoje e ouvi-lo daqui a bocadinho. Carlos, que maneira que vos reagis quando recebe esse pedido de Gardénia para colaborar junto com ela? A Gardénia é um gojão que eu cheguei até Tchewan e fiquei a primeira vez que eu venho para a Holanda, não estava na escola ainda, então desde aquele momento lá não tive sempre uma boa relação musical e a essa iniciativa dela me sabia que ela é uma pessoa exigente e que é bom e de gostar de qualidade e por isso abraçar para participar com muito gosto. Gardénia, qual é que é a iniciativa de qual não se te fala? Já não fala dia dos namorados, já não fala de música, já não fala de participação, mas Nubem revela de que iniciativa que não se fala neste momento, Gardénia? Bom, a coisa que a fala portanto é que saber que uma coisa muda-te na mundo ultimamente e então tive aquela ideia de fazer música em diferentes línguas que é para poder abrange mais o mundo e com uma mensagem de amor, de paz, com um amor que te discrimina, amor é igual em toda parte, em qualquer ser humano o amor é igual, então eu queria fazer aquele projeto e aproveito para lançá-lo agora no dia dos namorados e quando me chamo a Carlos eu já tive muito boa vontade de trabalhar com mim, é uma coisa simples, é uma coisa mas o simples também é bonito, tem um grande valor e então aí vou fazer esse trabalho que dedica a todo o nosso é um trabalho de fundo do coração é uma coisa para compartilhar com o mundo com uma mensagem forte com a moda já tive a hora de pessoas entende companheiro também se espetar de que raça de que país de que nacionalidade de que cor que as coisas lá não tem que ir bem cabra com ele não passa uma mensagem mais positiva à próxima geração portanto que é lá que é a mensagem mais importante nesse projeto nesse lançamento desse trabalho para celebrar amor que é a emoção mais forte que existe num ser humano Gardanha o título daquele videoclip que recebemos hoje dentro de momentos não introduzi-lo em telelanção portanto o título de vídeo é amor é amor portanto amor universal é uma é uma é uma música que já foi gravada há muito tempo mas fazê-lo uma versão na crioulo que incluí para modo fazê-lo e cantá-lo em diferentes línguas e claro que crioulo em a língua natal é a língua de um aberso é muito importante entender-lo ali também incluído e como aquela música ainda que tinha sido escrito na crioulo que até existia então aí escreveu um verso para incluí-lo também portanto é o amor universal história de amor universal Gardenia Ben Roche diz música amor e amor com participação também de Carlos Matos Carlos Matos Love makes everything come alive Love makes life worth living Let love show you its splendor It has no color no gender Love has no religion or age Let love be your story page after page Where do I begin To tell the story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love he brings to me Where do I start Que bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer Mi corazón, te entreguei Me diste la vida en fin, me diste amor Me diste la razón para vivir Me diste paz e onde quer que eu vá Irás comigo nos sonhos meus Na minha mente, eu não irei só Irás também Me diste paz e onde quer que eu vá Grazie amore mio Da questa sera a casa sola tornerò Dal tu bicchiere, como al solito berrò Su tu cuscino la mia mano correrá Crecer din meu Crecer din meu Crecer din meu Crecer din meu Com sé Me diste paz Meвин Weird Me diste paz Me diste paz For his hand It's always there How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now But there's much I can say I know I'll need him till the stars all burn away And he'll be there That's a wonderful video To all the people that participate in this work Is to do it voluntarily And of heart and of goodwill So it's a work for me It's unique But I've never been able to have So many people that work together So with goodwill To offer music To love to the world Portanto, for me It's something that never happened to me before To do it like this And I'm very happy Like I said Money is everything Money is good But love, love, respect Those are the values That we have for the rest of our lives Agora, talvez, um bocadinho de explicação Love is love Para une todo o mundo E que as imagens Realmente de várias partes do mundo De que maneira que o faça Para recolher tudo com as imagens, Gardena? É verdade O saber que foi um grande Que as imagens Transmiti aquela mensagem Que me tinha na ideia Na coração E depois que o vídeo Fica tudo pronto O que ensina Jean-Flauble na crioulo de praia Kim Shinta Kim Jobel Eu fico emocionada mesmo Com a mod Ó que você na trabalho Porque a Shinta Pobo aprecia Agora que a trabalho Que tudo nós Em conjunto Não conseguiu Me, Carlos Videógrafo O engenheiro Todas as pessoas Que estão envolvidos Neste trabalho Eu fico emocionada mesmo Que fez mensagem Caindo dentro do coração Fica tão contente Como a Jean concretiza Um trabalho Que tem Que tem valor Hoje em dia Com todo esse problema Que nos atravessa De racismo De maldade De ódio De tanta coisa Não? Então Não tem que ter também Alguma coisa Que te transmite paz E te transmite esperança Portanto Fica mesmo emocionado Com o resultado Desse projeto Desse vídeo Muito bonito E até O fundo Que você está Atrás de mim Atrás de mim Atrás também De aquele vídeo Atrás também De aquele vídeo Aham Atrás já Aquele pôr do sol Que é pôr do sol Fica tudo bem combinado E tudo que as corações Que se te sublinem Estes cenários Também tudo São Valentim Hoje dia 14 De fevereiro Dia dos namorados Carlos Bó Como um romântico Traz de piano Traz de piano Bó Amor São Valentim Dia dos namorados Conta lá um bocadinho Conta lá um bocadinho Para mim Ele é um dia Pronto De relembrar isso Ele é O dia também De De casamento De minhas pais Parabéns Já agora Pés Obrigado 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 Vou te dar um beijinho Ali É bom Obrigado 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 Já no tempo Pelo menos Um par Concreto Que já no felicita Neste dia Neste dia Ok Olha Carlos Agora aproveita Para vocês Nome Petula E Lantmach Já fica ali Anotado Love is love Este caso Dia 14 De fevereiro Bom Já é uma Dedicatória Para este Obrigado 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 Para Termina Mais coisas Que nos Quer falar Antes de Termina A exibição Dedicado Ao dia Dos namorados Bom Amor 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 É uma Palavra Que Tchau Usa Às vezes Sem saber O que Sem saber O que é amor E Saber que Tchau 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 Gente Que Tem de ser Estamapos Estamapos Ou Este Crepe Mas Em vez De dizer vou mostrar e espera que esse vídeo te inspira para mostrar verdadeiro amor na qualquer coisa um telefonema um abraço virtual um palavra de conforto e permite-se que as coisas pequenitas e se tocar gente de qualquer parte do mundo só é verdade Obrigado Para mim que é lá que é mensagem Não, parece que é uma mensagem que tem nada mais que acrescenta Carlos bem claro a tudo que as namoradas a tudo que as pares e outros também que se te busca companheiros neste tempo é que nos está tudo afastado um do outro mas também nos tem amores para os pais para os irmãos para as famílias e para não aproximar um bocadinho mais muito obrigado Gardena então ali de Rotterdam um grande abraço um grande abraço virtual virtual um grande abraço virtual e também esqueci que o amor é representado em várias formas e amor é amor e que até discrimina que é o mais importante e feliz dia dos namorados ok Obrigado e até a próxima vez e também termina esta emissão caros telespectadores que tu deixes os corações estes dias de namorados 14 de fevereiro não te espero e este passo é um dia agradável depois de nos ter odiado este lindo vídeo de Gardena Ben Roche e caso de nos decida dar um apoio a Letra das Ilhas CV pode ser feito também através desse scan é um de que as maneiras de apoio nós nos temos na Facebook nos temos na Instagram nos temos na Youtube e na Youtube é importante fazer aquela subscrição para não ter tchau subscritores na canal e se lembrem mais uma vez e nos termina portanto com mais um bocadinho de morna de Gardena Ben Roche e até uma próxima vez com Letra das Ilhas TV letra das Ilhas TV tchau 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 tchau